Música Diminuir o impacto no bolso do cidadão por causa do descontrole na inflação recorrente no país nos últimos anos. Esse é um dos objetivos do projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que propõe a fixação de um teto para a cobrança do IPVA em Santa Catarina. O autor da proposta, o deputado Milton Obos, se inspirou em iniciativas como a lei implementada em Minas Gerais, que congelou o imposto. Diferente daquele estado, onde o congelamento foi feito com base na tabela de valores de veículos do ano anterior, em Santa Catarina, o teto será fixado nas ocasiões em que a evolução do preço dos veículos superar a variação acumulada da inflação. A intenção desse projeto é corrigir distorções, como aconteceu agora na pandemia, onde o preço dos carros usados, em um ano, ele simplesmente disparou. Tinha carro usado mais caro do que um carro novo. E não é justo que o cidadão pague imposto pela especulação. Tanto é que o preço dos carros usados já voltou à normalidade na grande maioria. Então, esse projeto visa estipular um teto vinculado à inflação quando ocorrer essas distorções de mercado. Isso para proteger o contribuinte catarinense. Outra matéria aprovada na CCJ altera a lei que criou o Código Estadual do Meio Ambiente. O projeto estabelece critérios para a dispensa de implantação de sistemas para a coleta de água da chuva. De autoria do deputado Mauro de Nadal, a proposta dispensa da construção de cisternas o produtor que comprovar por declaração própria que possui reservatório com volume suficiente para a manutenção da atividade econômica em situações de estiagem. Também passou pela CCJ o projeto que cria o Programa de Prevenção e Conscientização à Violência Doméstica em Santa Catarina. A iniciativa é da deputada Ada de Luca. Os três projetos aprovados seguem agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação.